Já são 1.197 escolas ocupadas em todo o Brasil contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio de acordo com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Em assembleia na noite de ontem, estudantes decidiram desocupar o Colégio Estadual do Paraná, o CP, a maior escola pública do estado. Eles rejeitaram o acordo que previa a desocupação de outras 24 escolas para a concentração apenas no Colégio Estadual do Paraná. Em vez disso, afirmaram que pretendem desocupar somente o CP para fortalecer as outras ocupações. A data da desocupação não foi divulgada. Amanhã, estudantes de Curitiba e região metropolitana se reúnem às 10 horas da manhã na capital paranaense. A proposta de acordo encaminhada pelo governo do Paraná, o Ministério Público e a Defensoria Pública previa a desocupação de 24 das 25 escolas com ordem para a reintegração de posse já expedida pela Justiça. Os alunos que ocupam as outras escolas se concentrariam na ocupação do Colégio Estadual do Paraná e por apenas mais 10 dias. Nós decidimos que nós, estudantes do Colégio Estadual do Paraná, iremos desocupar o colégio no sentido de respeitar a horizontalidade do movimento. Nós não queremos ser protagonistas. A gente não vai ficar com o nome principal. Todos os colégios que estão ocupando são principais no sentido de que todo mundo tem representatividade e a gente não vai ficar por cima de ninguém. A gente está aqui agora, mas a gente sabe que quando a gente estiver lá, quando a gente estiver na rua, a gente vai dando muito mais trabalho. A gente vai estar mostrando muito mais nossa cara. E a gente vai estar dando muito mais problema para o Estado, já que ele quer dar problema para a educação pública de qualidade. Problema para todos esses estudantes que estão aqui, dando a cara a tapa, tendo que dormir em colchonete, tendo que comer muito pior do que comer em casa. Não é fácil estar numa ocupação. E a gente está aqui por toda a educação brasileira, por todo o futuro de um país. Então a gente vai continuar lutando e o movimento agora só resiste mais. É ocupar, resistir e não só escola. É resistir na rua, é resistir em todo espaço que tiver para resistir. A gente vai lutar enquanto MP e a PEC não forem revogadas. E aí E aí E aí E aí